O que é que está? Agora eu vou ver esta foto para comer um pouquinho de cara. Tiago, está a piscar esta merda? Está a piscar a luz vermelha? Está a piscar a luz vermelha? Vejo a luz nenhuma. A vermelha. Está a piscar, está, está. A segunda a segunda a segunda a segunda a segunda, caught em 같습니다. A segunda a segunda a segunda a segunda, Ela está menos define 1,825 e 325. Está em mar every lugar essa ilha que está no meio. Não consigo sedentar. Não, 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 não... A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.